É tão bom o mar, é tão bom o mar, o povo de Tua graça, de Tua graça. Juntos bem dizemos, juntos bem dizemos, por quem é a nossa força, quem é a nossa força. E assim festejar, com toda alegria, o prazer de estar. O prazer de estar com a Tua companhia, nossa ressuposta. É nossa resposta, este sentimento, voz do coração, o amor contido, o mar de baixa, é o meu Senhor. É nossa resposta, este sentimento, voz do coração, o amor contido, o mar de baixa, é o meu Senhor. É tão bom cantar, é tão bom cantar. É tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar. É tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar. É tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar. É tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar. É tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar. É tão bom cantar, é tão bom cantar, é tão bom cantar. Amém.